Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo de acabados, né? E geralmente tem bastante produto de cabelo acabados, tá? Eu gosto de trazer esse vídeo, né? Porque tem as conclusões realmente finais de cada produto que eu usei até o fim. Eu acho que ajuda bastante e eu consumo esse tipo de vídeo, né? Então, vamos lá. É uns acabados aqui de algum tempo. Eu não conto o tempo dos acabados, tá? Eu vou realmente juntando. Quando dá uma certa quantidade, eu venho, né? Então, vou começar com os produtos que não são de cabelo, já que o de cabelo é maioria, né? Vou mostrar os outros produtos primeiros que acabaram, pra depois a gente ir pros de cabelo, ok? O primeiro produto acabado aqui foi esse hidratante facial da Max Love. Gente, que hidratante bom! Aliás, eu já usei várias versões. Por enquanto agora, essa é a quarta versão que eu usei e acabei. E todas foram excelentes e todas têm vários ativos. Essa daqui era Radiante ou Radiance. Não lembro mais porque, né? Eu não tenho mais a caixinha. Mas é um desses nomes. E é com vitamina C. E, gente, era um creme gel laranjinha muito bom. Meu único problema, sinceramente, é que ele tinha cheiro de produto de chão. De verdade, ele tem um cheiro cítrico. Mas não é um cheiro cítrico que lembra laranja ou limão, que lembra sorvete de alguma coisa assim, sabe? Que lembra qualquer coisa cítrica que não seja produto de chão. Não tem cheiro de produto de chão, viu? Um Ajax que tem uma cor neon e tal. Isso me lembrou muito aquele produto. Então, assim, o cheiro dele me incomodava um pouco, sabe? Mas, assim, pela qualidade do creme eu usei todinha mesmo com esse cheiro. E, de verdade, se você gostar do cheiro, recomendo demais. Mas, assim, tem várias outras versões e você pode escolher uma versão diferente. Mas essa daqui hidratava pra caramba. Muito boa e confortável. Refrescante na pele. Esses cremes são bem bonitinhos. Vêm com a proteção. Vêm com uma colherzinha, uma pazinha pra pegar. E eu não sei se vai dar pra ver muito bem, ó. Eu até deixei um restinho aqui, ó. Deixa eu pegar assim. Ele é um gelzinho, tá vendo? Um creme gel. Muito bom, cara. Muito hidratante. Muito legal. E, de verdade, excelente pra pré-make, pra skincare. O próximo produto aqui eu não vou nem demorar, gente. Pelo amor de Deus. Todo acabado. Tem um. Não é? Pode conferir. Todo acabado. Deve ter um desse. É o sabonete de óleo de rosa mosqueta da Fale Beauty. Gente, de verdade, meu sabonete favorito. Continuo comprando. Tô com um no banheiro. Então, assim, todo mês eu gasto um. Todo mês vai ter um aqui. E recomendo demais, porque é maravilhoso. É baratinho. Funciona super bem. Então, nem vou enrolar, porque vocês já ouviram demais, né? Tá aqui. Recomendo, viu? Outro acabado também é um sabonete facial, tá? Esse aqui é da Digreso. Ele é um sabonete demaquilante, né? Pós-maquiagem. E, assim, gente. Achei legal. Gostei. Mas, assim, não bate o da Fale Beauty. Eu gosto mais. Eu acho que removi a maquiagem bem. Ele tem um cheiro de coco com limão muito diferente, mas não me incomoda, né? Então, assim, usei. Gostei, sabe? Achei interessante realmente mover a maquiagem. Então, cumpri a função dele. O próximo item aqui é um item que eu nunca trouxe, assim, mas foi esses lencinhos umedecidos aqui da Panthenol. B Panthenol, né? E, gente, eu achei... Por que que eu tô trazendo lencinho? Porque, assim, lencinho eu pego de qualquer marca o que tiver mais quantidade. E eu uso pra quebrar galho. É pra limpar onde eu derrubei tinta de cabelo. É umas coisas assim, sabe? Só que esse aqui minha mãe me mandou, e eu gostei muito, porque justamente não tem aquele cheiro de lenço umedecido. Ele é banhado com o B Panthenol. Tem o cheiro, aliás, da solução líquida, sabe? Que eu já tive. Então, e assim, gente, ele é muito legal pra usar no rosto por causa da falta do cheiro enjoativo. Eu achei que chega a ser hidratante, né? Por causa de ser banhado aqui no B Panthenol, né? A vitamina B5, se eu não me engano. Então, assim, gostei, viu? Gostei? Nossa, achei muito interessante. Então, tô aqui de recomendação. Compraria de novo. Achei bem legal. De verdade. Até eu que não gosto de usar lenço, né? Pra tirar maquiagem, porque fricciona muito a pele e vai lesionando, vai deixando ela ardida. E se eu faço uma maquiagem em seguida da outra, nossa, a pele tá acabada se usar lenço. Mas sim, eu usei pra remover maquiagem, pra quebrar um galho. Provavelmente, ó, eu estou gravando agora, é quase meia-noite. E eu vou remover aqui com... Eu acho que tem um lencinho ainda aqui, ou dois. Vou tirar o excesso da maquiagem com lenço, pra depois eu lavar o rosto, sabe? Ou então, quando eu uso cleansing oil, eu venho com lenço pra tirar o excesso do óleo. Eu não tenho aqueles cleansing oil que emociona ainda, né? Então, eu tiro o excesso do óleo, depois eu lavo o rosto. Então, mas esse lencinho aqui, sério, achei bem legal. O próximo item aqui foi essa vitamina, né? A Lavitan, aqui pra cabelos e unhas. E como eu já trouxe outras vitaminas em acabados, né? Aliás, essa é a terceira vitamina que eu tomo. Eu tô trazendo sempre que acabar, tá? Essa daqui é de 60 comprimidos, então foi dois meses usando. E assim, gente, senti diferença. Assim, eu não sinto diferença nas unhas. Minhas unhas continuam um papel, gente, totalmente dobrável. Minhas unhas crescem, tá? Bem, mas o problema é que elas são fracas, então elas quebram muito fácil. Mas no cabelo eu senti diferença. Senti. Eu ainda não tirei a foto antes e depois, porque eu guardo, né? Uma foto com a data inicial. E agora com a última data, né? Pra comparar. Ainda não tirei. Vou tirar amanhã, porque agora é realmente de madrugada. Mas eu já vi, já sabe? Uma diferença no comprimento aqui. E eu vou trazer um vídeo sobre perguntas frequentes de cabelo, dúvida, descoloração. E aí eu quero falar das vitaminas nesse vídeo, sabe? Sobre cabelo. Então eu vou completar lá, falando das vitaminas que eu já testei, tá? Mas enfim, acabou. Gostei. Realmente cumpriu sua função. Ah, só uma coisa, um adendo. Quando eu falei no meu Instagram que eu ia começar a usar ela, uma moça me contou que ela enjoava ao tomar a vitamina com estômago vazio. E eu, gente, tomo vitamina com estômago vazio. Eu tenho o costume de tomar todo dia de manhã, né? Antes de comer qualquer coisa. E assim, eu achei que talvez possa ser ela que tenha me dado uns enjoozinhos de manhã, sabe? Então fica aí o alerta ou um comentário de que talvez se você tomar de estômago vazio ela dê uma enjoada, sabe? E eu tive algumas coisas. Continuei tomando de manhã. Continuei, sabe? Então não foi uma coisa forte. Mas como uma menina comentou e aparentemente aconteceu comigo também, vou deixar de recado aqui no vídeo. O próximo item aqui é o corretivo da Fale Beauty, gente. Ele tá assim, não tá nem conseguindo raspar. Então realmente eu acho que ele acabou. Eu vou tentar tirar a tampinha aqui e tentar usar mais alguma coisa, mas dá pra ver o fundo dele. Então realmente ele acabou. E assim, gente, um corretivo baratinho. Eu trouxe aqui várias vezes. Eu tenho sagas de vídeos da Fale Beauty até porque é uma marca assim maravilhosa, incrível. Mas esse item eu não compraria de novo. É, não compraria, viu? Porque, gente, ele é barato. Eu paguei uns R$7. Mas assim, eu prefiro... Eu não vi ainda um corretivo de R$7 que bata ele. Mas eu prefiro juntar mais R$3 e comprar um de R$10 que eu gosto. Porque esse aqui, gente, a cobertura dele é muito leve. De verdade. Até pra mim, que não tenho muita olheira. Então assim, ele é pra iluminar e olhe lá, sabe? Tem uma cartela de cores bem pouca mesmo. Tem três opções, todas claras. Então assim, pela baixa cobertura dele, eu não compraria de novo. De verdade. Eu não tenho motivo pra ter um corretivo só pra iluminar e olhe lá. Porque é muito baixo. Então toda vez que eu usei ele, eu usei duas, três camadas. Acho que é por isso que ele acabou tão rápido. Relativamente rápido. Porque eu tenho ele há um ano, né? Mas assim, é o primeiro corretivo aqui que eu mostro. É o primeiro corretivo que acaba, assim. Justamente porque eu tinha que usar muitas camadas, sabe? Então, não é ruim. Se você tá procurando um corretivo de baixa cobertura, realmente só pra iluminar, por exemplo. Essa é uma opção pra você, tá? Se os três corretivos for da sua... Algum deles for da sua cor também, tem isso, né? Mas assim, é só pra iluminar. Porque cobertura eu acho muito pouca mesmo. Então eu não compraria de novo. Porque eu não sinto necessidade de ter um corretivo só pra iluminar. Bom, gente. Aqui foram os itens extras, né? Agora vamos começar com os de cabelo. Vou começar aqui com o matizador Marsala Roxo da Salon Line. Gente, ele acabou. Eu tenho ele há quase um ano, né? Um ano, talvez, já. E assim, gente. Usei todinho. Acabou mesmo. Eu acho que aqui só tem... Olha lá. Só tem uma sujeirinha no bote, tá vendo? E aqui tem resenha, viu? Vou deixar no card. Aliás, é um vídeo que viralizou aqui no meu canal. Mas tem aqui bonitinho usando ele, né? Aliás, eu estou com o cabelo matizado com o último uso dele. Eu usei hoje. Hoje de dia. Eu matizei meu cabelo. Só que foi com ele misturado com violeta genriciana. Luciana, tá? Por isso que está essa cor aqui. Mas o último uso dele foi hoje. E aí acabou. E assim, gente. Como eu falei na resenha. Vale acompanhar lá se você quiser ver. Como eu falei, vou deixar no card. Vou deixar na descrição também, tá? Mas assim, gente. Ele resseca meu cabelo. Ele resseca e não resseca pouco, não. Ele resseca bastante. Então assim, se você quer algo dessa cor. E pelo preço que ele custa. E eu, por exemplo, paguei 20 reais, 23. Algo assim. Então é um preço muito barato. Para a quantidade que vem, que é 500 gramas. E se você quer essa cor. Entenda que ele vai ser tipo uma tintura. Sabe? Que você vai usar pela cor. E depois você vai ter que tratar o cabelo. Porque no meu cabelo ele ressecou bastante. Tá? Então, eu não gosto de fazer misturas. Eu não vou usar uma ampola. Ou óleo. Alguma coisa misturado nele. Eu prefiro realmente tratar depois. Mas ó. Tratando depois está ótimo. Então, eu, por exemplo, como eu falei. Eu usei ele hoje, né? Então assim. Usei. Ele fica 10 minutos no cabelo. Enxágua. E aí eu usei um creme de tratamento. Sabe? E pronto. Enxaguei. Passei o condicionador. Tá aqui meu cabelo. Prontinho. Então assim. Dá para combater o ressecamento dele. Muito fácil. Então recomendo. Para quem quer esse tom. Esse tom beterraba. Sabe? Escuro. Só que eu acho que ele não tem poder. De diluição. Viu? Eu acho que a pigmentação dele é escuro. Né? Mas a pigmentação ainda é fraca. Sabe? Ele escurece. Ele tem poder para escurecer o seu cabelo. Mas não tem poder para diluir. Se você diluir ele. Eu acho que ele não pega. Viu? Eu já. Só de fazer swatch de papel. Assim. Com ele. Eu achei ele fraco. Então. Eu nunca usei diluído. Viu? Nunca. Eu sempre usei puro. Ou se eu usei com mistura. Foi misturado com outro matizador puro. Sabe? Não usei ele diluído. Aliás. Eu tenho vídeo aqui usando ele misturado com a máscara vermelha. Ele misturado com a da costume. Sabe? Então. Eu tenho uns vídeos aqui de misturas. Também vou deixar na descrição. Mas é. Sozinho. Ele não tem poder de diluição. Então. Fica o aviso aí. Mas é. A minha recomendação. É para quem vai usar ele com a mente. Igual ele fosse tintura. Porque ele pode ressecar. E que quer realmente esse tom. E vai usar puro. Basicamente. Então assim. Eu, Larissa. Não compraria de novo. Tá? Eu não gosto do meu cabelo tão escuro assim. Então. Raramente eu usei ele puro. Eu ficava usando misturado. Só para render outras misturas. E. Como eu falei. Resseca, né? Então assim. Eu acho que eu não compraria de novo. Se bater uma vontade. Sabe? Eu não vou bancar que eu nunca mais compraria. Que é horrível. Não. Não é isso. Mas. Se bater uma vontade. Ter esse tom novamente. Aí eu compro. Tá? Porque eu acho o ressecamento dele fácil de combater. Mas. Como eu não tenho interesse nesse tom direito. Raramente eu usei esse tom. Eu não recompraria. Não por agora. E esse vídeo. É o vídeo dos matizadores. O vídeo passado. De acabados. Foi o vídeo que eu fiquei sem delineador. De tanto que acabou. E agora eu vou ficar sem matizador. Sério. Eu tenho um só. Porque todo o resto acabou. De verdade. Bom. Vamos aqui. Para o matizador vermelho. Da Salon Line agora. Eu também tenho vídeo aqui no canal. Das misturas. Usando ele sozinho. Viu? E assim gente. Diferente do Marsala Roxo. Esse aqui eu amo. E recomendo. E vou recomprar. Porque assim. Ele é sensacional. A pigmentação dele é estrondosa. Ele transforma o cabelo em vermelho. Sabe? E ele hidrata pra caramba o meu cabelo. Fica lindo. Ele dura horrores. Sabe? 20 dias. 17 dias. Ele dura no meu cabelo. E fora né? 20 e poucos reais. Em 500 gramas. É muito prático. Deu aqui. Sei lá. 6. 7 usos. Ainda também usei misturados com outros. Aliás. Quando eu usei misturada aqui. Com a Marsala Roxo. Combateu o ressecamento da Marsala Roxo. De tão hidratante que essa daqui é. Então assim gente. Essa eu vou recomprar. Essa eu recomendo horrores. Viu? Recomendo muito. Porque essa daqui é maravilhosa. Eu amo. O próximo item de cabelo aqui. É uma máscara de tratamento. Essa daqui da Euseve. Longo dos sonhos. Tá? Gente. É uma máscara aqui. De queratina vegetal. E óleo de rícino. Né? Pra cabelos longos e danificados. E assim gente. É o conjuntinho. Eu usei o shampoo e o condicionador. No vídeo passado. Né? De acabados. Perfeito. O shampoo e o condicionador. Maravilhoso. Meu Deus. E a máscara não seria diferente. Como eu falei. E continuo repetindo. Euseve nunca errou comigo. É maravilhoso. De verdade. Recomendo. Gostei muito. Hidrata muito. Mas assim. Sabe uma coisa que eu vou falar de Euseve agora? É que se eu uso demais. Em seguida. Só Euseve. E por muito tempo. Como por exemplo. Dois meses. Três meses. Começa a pesar um pouco no meu cabelo. Tá? Mas só isso. Não tem problema pra mim. Porque é só eu usar intercalado. Com outra linha. Por exemplo. Ou eu usar um mês. E depois parar. E depois voltar a usar. Sabe? Então eu não vejo isso como um problema. Mas eu tô avisando que. Acaba pesando o meu cabelo. Se eu uso muitas vezes em seguida. E só a mesma linha. Tipo. Só uma linha mesmo da Euseve. Acaba pesando. Acho que isso acontece com a Carol Kiyoko. Gente. Eu acho que ela já mencionou algo parecido assim. Nas resenhas de Euseve dela. E... Mas é isso. Eu amo. Eu serve. Vou continuar comprando. Eu só não vou usar dois. Três meses seguidos. Entendeu? Mas tá aqui. Recomendo demais a máscara. Como eu recomendei o shampoo e o condicionador. Perfeito. Meu cabelo ficava incrível. E pra desembaraçar cabelo. Gente. Essa linha aqui. É um milagre. De verdade. O próximo item aqui. É essa máscara da Seda. Tá? Essa daqui. Gente. É de óleo de abacate e mel. Após dano. E assim. Gente. Essa máscara é... No meu cabelo. Ela não fede e nem cheira. Ela é um verdadeiro tanto faz. Tanto é que eu tenho ela há um tempo. E assim. Quando eu gosto demais. Eu fico querendo usar muito. E quando eu odeio. Quando não dá certo pra mim. Eu fico querendo usar pra acabar logo. Então assim. Se ela ficou tempos no meu banheiro. Esperando eu lembrar pra usar. É porque o efeito dela não foi ruim. Mas também não foi bom. Entendeu? É realmente um tanto faz. Um mais ou menos. E assim. De verdade. Tipo. Dava um cuidado. Mas não era assim. Extraordinário de amaciar. Ou de deixar brilhante. Então. Não meu cabelo. Foi realmente um tanto faz. Um tanto faz. A ponto de eu não querer comprar de novo. Né? Porque se eu tenho máscara da própria Seda. Ou na mesma faixa de preço. E na mesma quantidade. Que me dá um super efeito. Pra que eu vou comprar essa. Que é um tanto faz. Né? Assim. De verdade. Foi bem. Tanto faz. O cheiro. É. Sem gracinha. O efeito no meu cabelo. Então. Não recompraria essa. Não deu muito certo pra mim. O próximo item. É o conjunto de shampoo, condicionador e máscara. Da Fale Beauty. Vem nessa caixinha aqui. Ó. Eu adoro essas caixinhas. Eu já usei outro conjunto desse. Da Fale Beauty. Sabe? Eu usei o Liso. A versão pra cabelo liso. Essa daqui é a Beauty Verniz. Tá aqui ó. Shampoo, condicionador e a máscara. E assim gente. Falando primeiro que esse conjunto custa R$11,00, R$12,00. É muito barato. R$12,00 dividido pra 3 itens. E itens com 300ml. Então assim. É muito barato. Meu Deus do céu. E eu gosto bastante. Eu acho bem legal. E por esse preço tão acessível. Eu adoro. Agora falando de cada item, né? O shampoo, por exemplo. Dos dois kits que eu usei. A versão liso. E essa agora é Beauty Verniz. Ah. Essa linha é Beauty Verniz. Ela é com óleo de coco, queratina e depantenol. E assim. Como eu falei. Dos dois kits que eu já usei. Da Fale Beauty. Toda vez o shampoo era transparente. E eu vou te falar que eu não sou fã de shampoo transparente. Esse pra mim. Esse é o problema desse kit. É o shampoo ser transparente. Pra mim o shampoo transparente. Ele é muito agressivo. Então ele acaba tirando muita cor do meu cabelo. O que abre diferença aqui na raiz, viu? Porque a gente lava mais aqui, né? O shampoo fica mais em contato aqui. Nem no comprimento não. Então tava dando diferença de desbotamento no meu cabelo. E eu acho altamente limpante. Então não sou fã de shampoo transparente. Principalmente pra uso diário. Eu entendo shampoo transparente pra dar uma limpeza detox, né? Uma limpeza profunda uma vez na semana. Ou pra usar antes de matizadores. Sabe? Pra ter uma serventinha. Pra fazer o cabelo desbotar propositalmente. E aí você vai passar no comprimento pra fazer desbotar. Mas assim, como uso diário. Nossa, eu acho muito agressivo. Eu acho que arranca muita cor. Então assim, infelizmente. A única coisa que eu uso desse kit. É o shampoo. Ser transparente. De verdade. Porque de resto, maravilhoso. Mas assim. Se você se dá bem com o shampoo transparente. Sua raiz é muito oleosa. Se você não tem cabelo tingido. Se joga. Se você não tem progressiva e tal. Porque né? Shampoo transparente também tira mais qualquer outras químicas. Então assim, se joga, tá? Se você gostar de shampoo transparente. Esse kit é pra você. Próxima aqui é a máscara, né? Também tem os mesmos ativos, né? Óleo de coco, queratina e depantenol. A máscara eu acho perfeita. Super encorpada. Aliás, gente. Eu tenho shorts usando esse kit aqui no YouTube. Vou deixar no card e na descrição o vídeo. É o vídeo daqueles de um minutinho, né? E gente. O meu cabelo ficou perfeito. Olha lá. Vale a pena pra você ver o efeito do meu cabelo. Um kitzinho de 11 reais. Nossa. Mas enfim. A máscara super encorpada. Maravilhosa. Derrete o meu cabelo. Vale comentar que tanto a máscara como o condicionador não são liberados, tá? Eles têm parafina na composição. Então não é liberado. Mas eu não vejo problema nisso. E assim, gente. A máscara eu amo. Eu amo. Cara. Eu amo demais. E o condicionador, gente. O condicionador, ele é um... Ele é mágico pra mim, sabe? Porque ele é uma das coisas mais rala que eu já vi também. Aqueles condicionador ralo. E particularmente eu não gostaria de um condicionador ralo. Mas sabe? É um condicionador ralo que funciona. Vocês acreditam? Sério. Ele condiciona muito bem. Ele condiciona bem usando com a máscara. Mas condiciona bem usando sozinho. Ah. Condiciona bem usando outro shampoo, né? Porque esse shampoo que é agressivo demais. Talvez faz o condicionador funcionar melhor do que não... Do que funcionaria, né? Mas não. Eu usei com outro shampoo. E realmente ele condiciona sendo ralo. Então, assim... Gosto também. Vocês acreditam que eu gosto de um condicionador ralo? É quase inacreditável pra mim. Mas esse é bom. Assim, o rendimento é baixo, né? Por ser ralo. O rendimento do kit em si, né? O shampoo fica dura pra caramba na minha mão. Mas a máscara e o condicionador... Uns 5 usos eu acabo com eles. Sabe? Olha lá. Talvez o condicionador até 3 e tal. Por ser ralo. Mas funciona sendo ralo. E pelo preço, né? Você poderia ter mais de um kit por mês. Então, assim... Não acho que o rendimento baixo seja ruim. Por justificativa do preço, né? Por quanto custa. Mas, assim, gente. Não achei. De verdade. Nunca achei que ia gostar de um condicionador ralo. E esse eu gostei. Do outro kit rosinha também que eu tinha usado de lisa. Eu também tinha gostado. Sabe? Realmente. Condiciona. Funciona, cara. Funciona. Então, assim... Gosto bastante desses kits. Vou testar outros. Queria que o shampoo não fosse transparente. Mas, ainda assim, continuaria recomprando esse tipo de kit que a Fale Beauty vende pelo preço. Pela máscara e pelo condicionador. Porque eu acho que vale a pena, viu? E pra finalizar o vídeo, o último item também é da Fale Beauty, gente. É o spray. O uso indispensável. E caramba. Isso aqui revolucionou a minha vida. O meu cuidado capilar. O que que foi isso? Eu falei, a Fale Beauty arrasou tanto nesse lançamento aqui que eu não sei como descrever. Sério, gente. Ele é um spray com 20 funções. De verdade. Eu vou até ler alguns aqui, ó. Protetor térmico. Fortalece a fibra capilar. Promove uma equitação nutritiva interna. Trata danos intensos no fio. Pós-química. Normalizador de pH dos fios. Preserva e restabelece o manto hidrolipídico. Promove a lubrificação interna dos fios. Protege de agressão do sol, poeira, cloro e poluição. Previne envelhecimento capilar. Facilita o deslizamento da escova. Excelente desembarassador de fios. Aumenta consideravelmente a durabilidade da escova. Reduz volume. Reduz frizz. Cria uma película anti-umidade. Realinha as cutículas. Garante a naturalidade dos fios. Repositor intracelular de massas. Também ajuda a manter a cor do cabelo. E eu não li nem todos os que estavam aqui. Então assim, minha filha. É muita coisa. E sabe o que é pior? É muita coisa. E ele realmente faz. O que eu pude testar de tentar escovar o cabelo depois de usar ele. E o meu cabelo secar mais rápido e mais fácil. Cara, eu provei isso. E realmente é. Ah, de pegar um cabelo extremamente desembolado e passar... Desembolado não. Embolado. E passar ele. E eu conseguir pentear muito mais fácil. Exatamente, ele faz. E é um protetor térmico. E é um levinho levinho e cheiroso. Cara, assim... Gente, esse produto é incrível. É incrível. Eu já pedi outro. Sério, eu já pedi outro pra chegar. Porque ele é perfeito. Perfeito. Eu nunca mais vou parar de usar isso aqui. De verdade. Cara, eu não sei como fazer uma propaganda... Como continuar fazendo propaganda isso aqui? Porque ele é incrível. Ele é incrível. E como sempre, é incrível e barato. Eu paguei 10 reais, gente. E durou, assim... Durou um mês, quase dois meses, né? Mas eu passava cada banho, sabe? Depois de cada lavagem do cabelo, eu aplicava. Como protetor térmico. Mesmo que eu não fosse usar fonte de calor, mas é protetor térmico de luz do sol e tudo. Então, toda lavagem do cabelo eu aplicava ele. E olha, eu apliquei em excesso e não pesou no meu cabelo. Já apliquei pouco também. Aí fui acertando, né? A quantidade. Eu fui acertando a quantidade no que os meus braços não ficavam grudando. Sabe? Você vai apertando assim, daqui a pouco o pescoço tá grudando, os braços... É porque eu passei demais. Aí eu fui acertando a quantidade, né? Mas assim, gente... Caramba, esse produto tá bom demais. É a melhor recomendação que eu vou dar pra vocês. É isso aqui. Porque é um preço bom. E realmente... Oh, fez milagre no meu cabelo. De verdade. Fez. Isso aqui fez. Eu só não consegui testar ainda se aumenta a durabilidade da cor. Porque o que acontece? Quando eu tava testando, eu matizei o cabelo. Eu esqueci que tava testando isso. E eu acabei matizando o cabelo. Eu acho, na minha opinião, que sim, o meu desbotamento tava melhor. Tava... Sabe? Tava menos desbotado que o comum. Com a tinta que eu tenho costume de usar. Mas assim, eu queria provar com imagens pra vocês. Então, dessa vez, eu não pude testar. Mas agora, com o novo que vai chegar, talvez eu consiga testar. Pra saber se ele consegue segurar a cor do cabelo. Porque, pô, se ele conseguir segurar a cor do cabelo, então, isso aqui é mais perfeito ainda. Por 10 reais. Então, assim, gente. De verdade. Recomendo muito. Recomendo muito. Muito. Então, é isso, gente. Esse foi o último... O último item da lista. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Se inscreve aqui no canal. Deixa seu like, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou. O que você compraria. O que você vai usar realmente de recomendação. E segue lá no Instagram. Eu tenho o link do meu Instagram aqui direto na descrição. Lá eu faço conteúdo. Lá eu mostro usando esses produtos no meu dia a dia. Nos meus stories. Aliás, a matização que eu fiz tava nos meus stories. Eu fiz nos stories. Então, tem um conteúdo bem legal lá no Instagram. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Te espero no meu próximo vídeo, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.